A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, participou no dia 5 de julho da audiência pública que debateu na Câmara dos Deputados os projetos de lei que buscam modernizar a legislação trabalhista brasileira. A CNC, que vem defendendo a valorização da negociação coletiva e o respeito ao negociado entre os sindicatos dos trabalhadores e os empresários, manifestou sua posição favorável às proposições que tratam do assunto. Para a Confederação, o avanço das negociações coletivas permitirá desafogar o Judiciário, desburocratizar as relações trabalhistas e dar mais competitividade para as empresas que poderão ampliar os investimentos, gerando mais empregos e renda. Legenda Adriana Zanotto